Os vereadores jaraguaenses aprovaram a moção de apelo para que sejam retomados os desfiles de escolas de samba e blocos carnavalescos em Jaraguá do Sul. A medida visa preservar uma tradição cultural e artística que tem muita importância tanto localmente quanto nacionalmente. A moção foi embasada em diversos pontos, incluindo a consideração de que o carnaval de rua é uma tradição enraizada no país, representando uma expressão cultural e artística rica e diversificada, que agrega valor à identidade da população. Além disso, ressaltou-se que o carnaval é uma festa que promove a união entre diferentes culturas, ritmos e tradições, criando um ambiente de alegria e diversão para todos os participantes. Outro aspecto destacado na moção é o papel significativo que o evento desempenha na economia, impulsionando o turismo e gerando oportunidades de faturamento e lucro para diversos setores. Os integrantes das escolas de samba e blocos carnavalescos de Jaraguá do Sul têm buscado dialogar com o Executivo Municipal para apresentar seus pleitos e manifestar seu interesse em preservar a cultura e a arte do samba na cidade. Agora, a moção segue para a Prefeitura, para a ciência do Poder Executivo.